Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash of Clans, mano! E é o seguinte, eu fui chamado ali pelo pessoal do The Blacks, rapaziada, ela me chamou e falou, cara, vem ver esse ataque. O cara me atacou pra farmar e ele conseguiu dar uma merda de um ataque. Porém, chinês é... Chinês é complicado. Chinês, japonês, esses caras tudo doidos, são complicados. E aí eu fui ver ali o ataque que o Souza Santos do The Blacks sofreu num farm ali. O maluco chinês tinha 350 de ouro, 380 mil de elixir pra farmar. E ele foi entrar na vila do Souza pra pegar toda essa grana aí, todos esses recursos. E olha o que ele fez. Ele puxou lá pra fora as tropas do castelo adversário do Souza pra tentar matar elas. Jogou ali o veneno, o cara correu ali, tentou correr, né? Os magos tentaram correr. Ele soltou umas arqueiras lá no meio. O que aconteceu foi que os magos destruíram as arqueiras. Mas ele conseguiu ali fazer uma pequena limpa, né? Acho que sobrou um ou dois magos. Agora já foi, né? Acabou os magos. Ele conseguiu ali, depois de um tempo sofrível, conseguiu destruir os magos. E aí ele entrou ali, ó, o chinês, o... Esse é o chinês. E aí ele entrou com os gigantes ali e veio com alguns magos por trás. Ele tem valquírias também ali que ele tá levando. A tropa do momento, né, rapaziada? Pra entrar nesse CV8. Então vamos ver o que ele fez e como ele se saiu, mano. Ele tá levando o rei e tá levando também o castelo do clã. No castelo do clã ele levou ali como reforço alguns balões. Balões, mano, balões. Pra destruir algumas defesas. E aí com a Valkyria tentar chegar no centro da vila lá. Levar todos os recursos. Incluindo aquele elixir da hora que tá ali no meio. Olha que da hora. Que tesão, né? Pegar uma vila assim cheia de elixir, cheia de recursos. Olha que doideira, mano. Porém, vocês vão ficar ligeiro. Que o chinês... O chinês é um caso à parte, né, mano? O chinês ele não falha. No mínimo ele se equivoca. E aí o que acontecesse é o seguinte. Ele dá uma falhada, mano. E na última hora... Mano, eu desacreditei na hora que o pessoal me falou. O chinês, até quando faz merda, ele consegue se safar, mano. Dá um ligue. Ele colocou o rei ali, ó. Tava com 39%. Colocou o rei pra pegar as porcentagens restantes. E conseguir ali fechar com uma estrela, né? Pra ganhar o bônus do ataque também. E levar esses mais 150, 190, né? Na verdade, que ele pegou de elixir. De ouro ele não conseguiu pegar quase nada. E ele tá chegando em 48%. O rei dele vai morrer. Olha que loucura. O rei dele morrendo, morreu. 48%. Mas... Chinês não erra. Ele apenas dá um sabor a mais pra vitória. Ele levou terremoto e fez 2% com o terremoto. É isso daí, rapaziada. Se inscreva agora mesmo. Deixa aquele like. Chinês louco, né, mano? Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto